Chegou a geral conosco, junto nessa frisacombe Eu tava fazendo porra nenhuma, eu tava fingindo que eu tava discutando, eu tava com o cordão, não sei Não entendi nada do que você falou Tá vendo? Refrão Ai, hoje em dia esse fone Para de lidar Que coisa, esse fone é horrível que me deram Ah, tá Que aquele cara de moço Ela tá discutindo, tá discutindo, ó, tá discutindo Ela não tá gostando A Isa, ela não fica à vontade quando eu tô aqui, Vitor Não tá gostando A Isa não fica à vontade quando eu tô aqui Ela já tá, não tá gostando Nossa, Vitor, que bom que você tá aqui, né E eu, Isa, vai falar de mim, não? Calma, gente Gente, olha só Ai, bom saber Eu acabei de falar isso com todo mundo Que você não fica à vontade quando eu tô aqui Amiga, te adoro como você Que grossa, que grosseria, Isa Não viu não, minha tiara? Minha coroa? Gosto muito como pessoa Nossa, gente Não Ué, você tá chateada, Isa? Não tá feliz, não? Calma Não gostou dos convidados de hoje? Eu tô... Acabou Acabou, não Quem gostou? Mas no dia eu gostei Será que ele ouviu o que eu falei? Amiga Ele me olhou agora? Se ouviu, fez de louca O quê? Se ouviu, fez de louca Fez, né Vamos fazer um story, gente Te amo Vamos fazer um story Dá isso aqui pra gente fazer um story Amiga, é do telefone pra gente? São três iPhones Esse aqui é de quem? É o meu? É tudo menos nosso É do Multishow? Multishow tem fone? Gente, tem condição Ai, que legal, meninas Ó, falando que a gente tá ao vivo Ó Ó Ó